Bom, oito horas nove minutos, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, com hoje quarta-feira, dia onze de janeiro de dois mil e vinte e três, com tempo bom, só apareceu em dois mil e vinte e três com sol, tá meio que que raro, mas tem ainda algumas nuvens, há previsão até de chuva no fim do período, o Rio Paraíba do Sul, que tá bem cheio, mede agora, na última medição feita pelo sistema HidroWeb, é que pela defesa civil que passa pra esse aplicativo, né? Deu nove e sessenta e seis às duas horas da manhã, ou seja, tá baixando, movimento pelo trânsito de campos também é tranquilo, né? No início desta manhã. No oferecimento de Proteus, Unimed de Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas, Plínio Bacelar, nós voltamos com o Folha no Ar hoje com o Rodrigo Gonçalves, na bancada conosco, recebendo aqui o professor secretário Marcelo Férez, de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Campos, Rodrigo, e eu peço a você pra fazer a gentileza, então, de abrir esse bloco. A gente falou já sobre algumas questões colocadas em dois mil e vinte e dois, a expectativa pra dois mil e vinte e três a gente vai falar agora, né? Com a questão das matrículas, mas eu queria voltar ainda um bocadinho em dois mil e vinte e dois, porque o Marcelo falou sobre alguns avanços e entre eles, né? Eu vi que um deles foi justamente a implantação de duzentos laboratórios de educação infantil que foram entregues, né? Nas escolas e a gente fala muito dessa questão do processo de alfabetização, né? E essa questão da educação infantil é muito importante, né? Antes mesmo da alfabetização, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre outros avanços que você avalia que aconteceram em dois mil e vinte e dois, né? E também já sobre essa expectativa pra dois mil e vinte e três. Bom, pra mim é uma oportunidade, né? A gente no bloco anterior falou de algumas questões, algumas mais polêmicas, mas a educação de campos, ela segue um projeto que ele vem do início da gestão em dois mil e vinte e um, que a gente chama de programa de aprendizagem eficiente, então é uma política pública com validade pra quatro anos, onde há uma série de ações em desenvolvimento. Então, se a gente para e pensa um pouquinho, eu não vou aprofundar, até por conta da gente seguir com outros temas, mas só citar algumas coisas, por exemplo, a área de ciência e tecnologia, no primeiro momento, a gente não conseguia falar muito dela. Hoje, nós temos os editais que envolvem os alunos de graduação, a parceria com as universidades, os nossos professores das escolas... Aliás, desculpa, a ciência nem era com você. Não, não era, o desenvolvimento econômico. Estava com o desenvolvimento econômico. É, foi fundamental essa definição, né? Aí agradecer ao prefeito Vladimir Garotinho por ter essa visão de que é preciso a gente juntar a educação com a ciência e tecnologia, porque hoje você não tem na educação nenhuma resistência a mais à tecnologia, porque entende a importância disso. Então, a gente trabalha por uma via, que é a via para dentro da educação, com a ciência e tecnologia. Vocês veem isso nitidamente, isso legitima a gente trabalhar com as tecnologias na educação, mas também temos parcerias, né? Que envolvem, por exemplo, a questão do fomento para o empreendedor, né? Temos a parceria com incubadoras. Então, todo esse modelo daquilo que é possível ter em âmbito municipal de ciência e tecnologia, o campus está avançando bem e nas parcerias com as universidades também. Então, as diversas bolsas que a gente tem conseguido financiar e estimular aí a nossa juventude. É assim que se faz ação pensando em longo prazo, né? Você começa agora, pegando os nossos alunos do fundamental, anos finais, do sexto ao nono ano, que já estão recebendo bolsa para estar fazendo projeto de pesquisa. Olha quão avançado é isso. Talvez isso não seja percebido pela sociedade e isso influencia esses meninos. Qual o valor dessas bolsas? Varia de acordo com o projeto, mas você tem bolsas que seguem o padrão do CNPQ, predominantemente. Então, alunos de graduação fazem projetos associados a temas de interesse da prefeitura e recebem bolsas no valor do CNPQ. Então, de quatrocentos reais, não sei exatamente agora de cabeça, mas tem vários modelos de bolsa também. Tem bolsa de mais de mil reais na parte do empreendedorismo também, para motivar essa questão das startups, junto com o projeto que a gente tem de incubadores. Então, a ciência e tecnologia está funcionando para valer nesse sentido de que campos passam a ter no âmbito municipal e avançando fortemente no âmbito da educação. Também a questão de investimento na parte de obras e manutenções, que eu considero isso, sabe Nogueira, como eliminação das barreiras à aprendizagem. Se você tem uma estrutura ruim de escola, a criança não vai nem para a escola. A gente vivia essa realidade, mato alto, janelas quebradas e tal. E aí algumas pessoas acabam pensando, muitas das vezes, que você faz a manutenção uma vez e está tudo muito bem. A escola não é exatamente o que acontece numa residência com quatro, cinco pessoas. A escola, muitas vezes, tem cem, duzentas, trezentas, quinhentas, mil, mil e quinhentas crianças. Então, dá problema no banheiro, dá problema no uso do vaso sanitário, é porta, é todo esse processo onde você tem um uso intensivo, qualquer lugar público, você tem que estar fazendo manutenção de maneira recorrente. Então, a gente avançou muito, mas vieram as chuvas agora, por exemplo. Tivemos situações de problema, mas nem se compara. Aí alguém pode pensar assim, mas não era para ter nenhuma. Quantas casas, com esse volume de chuva que nós tivemos, que acreditavam que não teria nenhum problema com a chuva e nós não tivemos uma crise com isso. Problemas houve, identificados e vão sendo resolvidos. Mas o cuidado é importante nesse sentido, o diálogo, a capacidade de resolver. Foram mais de 40 milhões investidos em obras e manutenção, muitas reformas em curso, obras que estavam paradas há muito tempo. Então, se perde, você começa do zero. Também, questão de imobiliário, escolas não tinham nada. Hoje, a gente fica atento ao seguinte, situações como enchentes e tal, que por vezes você tem a escola como uma referência para as famílias, caso fiquem desabrigadas. Hoje, a gente está colocando mais equipamento nas escolas, que não dá para simplesmente colocar uma família e os equipamentos juntos. Você tem que pensar, inclusive, num plano de retirada dos equipamentos numa eventualidade, a gente já tem isso mapeado, numa eventualidade de uma escola precisar estar ali sendo um espaço para determinadas famílias desabrigadas, eu tenho que antes fazer a retirada dos equipamentos das escolas, porque nós estamos equipando, mobiliando, senão nem cabe, porque antes não tinha nada. Então, você conseguia colocar a família e, infelizmente, você acabava tendo algumas perdas, pelo uso não apropriado à questão pedagógica. E agora, a gente tem que retirar previamente, na hipótese, a gente espera que não seja necessário, mas a escola, historicamente, sempre é um lugar no caso de ser necessário. Então, os mobiliários estão nas escolas, são novos, isso motiva a família, os alunos, os profissionais. Também, atendimento odotológico para os nossos profissionais da educação. Isso é algo importante, porque é simbólico. É o atendimento do servidor, mas podendo ter um agendamento. Então, isso mostra cuidado. Quando a gente fala de valorização, não é só salário, é ter esse cuidado. Então, o nosso pessoal de recursos humanos, parceria com a área da saúde também. A questão da informatização que você mencionou, nós vamos entrar com um sistema, agora a prefeitura já vem nesse processo, que é o sistema SWAP, que é uma solução do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, não é um software pago, e nós vamos entrar implantando esse sistema, tanto na educação, quanto na parte administrativa. Então, o campus está avançando nesse sentido para caramba. Outras questões, eleição de gestores. Vocês viram alguma crise aí, com mais uma eleição que houve? Não. E nós tivemos uma lei, a que a gente agradece à Câmara de Vereadores, foi aprovado, o campus está em linha com as melhores práticas de eleição de diretores. Todos os nossos diretores eleitos a partir de agora são especialistas em educação, têm formação de nível superior em pedagogia, pelo menos. Além de terem feito curso, além de terem feito avaliação, numa parceria que a gente teve com a Universidade Cândido Mendes, fizemos o processo eleitoral, parte dele foi eletrônico, uma parceria com o IFE, votação em sistema, votação pelo celular, credibilidade assegurada, o próprio IFE. E quem não acreditava nas urnas, podia votar no papel. É mais ou menos, nas casas não teve isso não, podia não votar. Não, mas teve voto também, Bruno. Não, teve o voto para as famílias, porque a gente não quis também fazer isso chegar nas famílias, porque aí poderia ter algum nível maior de dificuldade, porque é diferente do voto eletrônico que você tem aí do voto padrão. E aí o voto físico, nós fizemos uma parceria com o TRE, fomos lá, pegamos todas as urnas, aquelas de lona, algumas estavam bem desgastadas. O físico não ganha do digital nesse caso, não. E aí as famílias puderam votar, tivemos um alto índice de votação, mais de 23, 24 mil pais votaram, também da parte da comunidade interna, tivemos um peso equivalente, ou seja, o peso de quem é servidor e o peso de quem é eleitor como pais de alunos. Isso tudo passou nisso, não teve nenhuma polêmica, estou chamando a atenção, que reduziram muito as polêmicas, porque a própria Secretaria da Educação também está cada vez mais azeitada enquanto uma máquina pública, porque no início da gestão você vai capacitando as pessoas também. Agricultura familiar, fizemos agora um edital, a gente quer muito fazer com que, por um lado, as crianças ganhem, porque nós estamos falando de produtos naturais, produtos sem agrotóxico, e por outro, também é uma forma de valorizar campos que têm muita produção agrícola, precisamos fazer isso chegar aos alunos, e isso tem previsão legal e tem recurso para isso. Então, estamos também trabalhando nessa direção. Biblioteca em Casa é um projeto que a gente já falou dele antes. Mas só na agricultura, perdão, desculpa, Marcelo, desculpa, Rodrigo, só na agricultura familiar me interessa muito, porque a todos os assuntos da educação, mas a todos nós, a toda a sociedade, mas porque é unir o que sempre foi prometido. Chegou-se até, na época, acho que foi do governo garotinho que lançou as hortas comunitárias aqui pelo centro, chegava a aproveitar algum material daquele, mas não era uma coisa concreta, não era uma coisa real que você podia contar com aqueles produtos em quantidade para atender a demanda da rede, que já era grande, hoje é gigante. Agora, o edital já está lançado e já tem previsão de compra, já tem, porque Campos tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito à legalização dos produtores. Os caras são informais e não existem, documentalmente falando. E também tem uma outra dificuldade gigante em Campos, que não é a cultura do cooperativismo. Aqui não tem cooperativa. As que tem são sucesso. Tem a cooperativa Norte Saúde, que é até parceiro da gente, a Coagro também é sucesso, mas fora isso, não me lembro, assim, de outras com tanto sucesso, a nossa cooperativa faliu, isso era uma cooperativa. Então, assim, nós não temos a cultura de cooperativismo. E se tivesse uma cooperativa desses produtores familiares, seria mais fácil, talvez. Como é que está esse edital? Você está certíssimo em trazer essas considerações históricas, inclusive, e a gente está indo para esse desafio. Fazer educação também é enfrentar desafios, nem tudo é fácil. De fato, a gente tem um município que tem essa parte rural, agrícola, mas que muitas das vezes não consegue atingir o padrão necessário. Então, olha que situação aparentemente estranha. Nós temos recursos, milhões de reais para comprar desses agricultores, e, ao mesmo tempo, não necessariamente eles conseguem atender, embora a gente queira priorizar. Aí, eu tenho que fazer uma menção aqui ao secretário Almi, da Agricultura, um grande parceiro, um amigo, que está fazendo um trabalho gigantesco nesse sentido, de ajudar nesse processo de mobilização. Porque são duas coisas. Eu tenho duas pernas aí. Uma é atender o estudante com uma alimentação de qualidade, dentro de uma perspectiva educacional. Fazer esse estudante, porque muitas das vezes o estudante está tão acostumado a consumir um produto industrializado, que quando você fornece um produto natural, ele não quer. Porque em casa, é isso, a gente tem problema nas creches, a gente segue o padrão alimentar do FNDE, com essas referências. Aí a criança recebe muito açúcar em casa, isso é contraindicado. A gente dá o alimento adequado, a criança rejeita. É o que eu falo da questão da educação e cultura. O que adianta você tentar resolver o problema na escola se a família não estiver sensível a isso? Então, a gente tem que ter um trabalho também com as famílias para reduzir a dosagem de açúcar, senão, daqui a pouco, o sobrepeso, a saúde fica comprometida. Esse é um lado. É o lado de ser saudável enquanto a dimensão do estudante. A gente tem que fazer isso. Aí, se eu tiver que comprar e não puder ser só de campus, infelizmente, eu também tenho que aceitar que outros possam estar participando, deixando aí de passar esse recurso como forma de trabalho e valorização dos agricultores locais. A segunda parte disso é que realmente é a dimensão econômica. Você promove a economia, inclusive, que são pais dos nossos próprios alunos. É tudo que a gente quer. Mas aí requer esse nível de maturidade. E aí o Almeida tem procurado fazer muita sensibilização, criando os caminhos. E o que nós chegamos à conclusão é o seguinte. Não é possível a gente pegar e contar somente com a realidade local. Então, a gente está fazendo em dois momentos. Soltamos um primeiro edital, que ele é mais amplo, que em grande medida talvez não alcance parte dos nossos agricultores. e vamos fazer uma segunda, um segundo chamamento, aí mais na linha de hortaliças e tal, para que tenha, porque tem um problema logístico, que é como é que faz a entrega nas escolas. Isso a Secretaria de Agricultura está até dentro do possível, de acordo com o tamanho do agricultor, do perfil do agricultor, criar caminhos, por exemplo, para ajudar e ajustar na entrega, num primeiro momento. Porque Campos é uma cidade muito grande. A gente não pode esquecer disso. Falar de Campos sem lembrar do tamanho da extensão territorial desse município é sempre uma conversa incompleta, porque são especificidades que requer um tipo de tratamento muito próprio. Então, nesse sentido, a gente também está atento a isso. Então, os agricultores não serão esquecidos. A gente está fazendo isso com essa responsabilidade de movimentar economicamente, criando as condições para isso, ainda que tenhamos editais, vamos dizer assim, de forma que seja mais adequado para a realidade local. Mas já fizemos o primeiro, que vai ter o chamamento na sequência, e vamos fazer mais específico, dando tempo para essa agricultura familiar local também estar preparada para isso. Esse é o nosso objetivo. Seguindo o que eu estava falando anteriormente, eu falava da questão da biblioteca em casa, quando vocês estavam falando anteriormente de progressão continuada. Biblioteca em casa é um projeto que visa os alunos terem, de novo a família sendo colocada, terem uma maletinha com um conjunto de livros próprios para cada idade, junto a um projeto na escola para que a criança seja estimulada a ler. Falar de alfabetização quando você não tem um livro em casa para ler, então, é uma maleta, justamente porque você já tem onde guardar, um conjunto de livros e dentro de um projeto pedagógico que estimula a criança e os pais estarem lendo em casa. Então, tem do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, é próprio para toda a rede. O nome desse projeto é Biblioteca em Casa, porque ele tem uma mini biblioteca com livros e aí, pedagogicamente, a escola vai induzindo a ver. Foi distribuído parcialmente e outros serão distribuídos no início do ano, porque algumas séries, como o caso de quinto ano, nono ano que o aluno está indo embora, a gente não ia deixá-lo no prejuízo. Então, a gente já priorizou a entrega. Então, essa distribuição está acontecendo, mas ainda tem uma parcela de livros para ser entregue. Tem mais, muito mais. Por exemplo, parcerias que nós fizemos. A parceria com a Receita Federal, nós fizemos desde o primeiro ano de gestão, vamos fazer de novo agora, para o terceiro ano. Todo ano a gente recebe materiais que são apreendidos e tal. Então, o campus criou essa relação com a Receita Federal e disso se desdobrou uma outra ação muito interessante, que é uma cooperação voltada para um programa de educação fiscal e financeira, onde profissionais da própria Receita participam. O Rodrigo Rezende, nosso secretário, que até mandou um abraço para a gente enquanto estava no intervalo. Sim, deixa eu registrar aqui, sim. Ele está aqui na internet e falou que está no dia. E mandou um abraço para ele também, é um amigo, um grande parceiro. Eu pedi para liberar mais dinheiro, ele ficou rindo. É isso aí. Mas participou também dessa ação com a gente, com relação a essa questão da educação fiscal e financeira, os nossos professores e profissionais. Então, veja, a gente está mostrando o tempo todo que é possível fazer gestão articulando, criando parcerias. E aí, Nogueira, me permita, essa é a experiência que a gente já traz antes. Não dá para trabalhar isolado. O campo não pode mais trabalhar, seja pela ótica da educação ou qualquer outra área, tentando resolver seus problemas sem buscar boas práticas. E tem mais. Esse projeto de laboratório, eu acho que é um sucesso, o projeto de laboratório, porque as crianças querem ir para a escola, querem participar, se tornou mais lúdico, mais interessante. Laboratório de ciência, de matemática, de robótica, e isso é conexão com o futuro. Quando uma criança tem acesso a robótica, tem acesso a um laboratório de ciência, ela começa a ver concretude. Por que eu aprendo e para que isso serve? Então, uma coisa é você aprender sobre o sistema solar num livro, numa foto estática, que na nossa época, talvez, de escola, era o máximo que se tinha. Hoje, quando você consegue estar ali criando uma... Já mudou muito, né? Já mudou, Marcelo. E nem se falava em buraco negro para valer e tal. Então, essa energia toda de massa... Enfim, também na questão da cidade da criança, a retomada... Por isso que eu queria falar da educação inclusiva, porque isso é um assunto que precisa ser falado, que também é outra coisa que a gente cobra muito da sociedade, né? Porque as pessoas falam muito de educação inclusiva, mas quando isso não está próximo dela. E é um compromisso que todo mundo tem que ter também. Essa questão da inclusão, todo mundo tem que ter essa participação. A gente tem exemplos, por exemplo, de pais que não querem que o filho estude na mesma sala onde tem uma criança atípica que acha que vai atrapalhar o desenvolvimento daquela criança. Ou seja, e aí quando fala de empatia, talvez ela seja a primeira pessoa que tatua lá no braço, mas fica só no braço. Porque na hora, na prática mesmo, não é feito isso. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei que a cidade da criança tem esse papel, porque ela não recebe só crianças atípicas, mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão do avanço na questão da educação inclusiva e o que se pensa também para 2023 em relação a isso. Perfeito. Essa é uma agenda que a gente cuida com, realmente cuida com um nível de responsabilidade e de desafio muito grande. E um conhecimento de causa muito grande, porque vocês têm uma pessoa que auxilia muito nisso, que é a Kátia, né? Sim, a gente tem nesse ponto, a gente é privilegiado, né? A Kátia, manda um abraço para ela, trabalha assessorando a gente diretamente, mas é uma mãe atípica, tem dois filhos e tem muita sensibilidade e me ensina muito no dia a dia, na prática de como lidar com a dimensão da inclusão a partir da experiência dela, não no sentido só enquanto mãe, mas com todo o conhecimento que ela tem nesse sentido. E ela que tocava a saúde na escola, então, a pessoa que trabalha por projeto, ajuda muito a gente nesse sentido também. E a Carol, que é a nossa diretora da escola de aprendizagem inclusiva, né? Que é a Carolina Carmo, que é doutora nesse assunto de inclusão. Então, eu tenho suporte teórico e prático para poder a gente fazer gestão pública e política pública. Mas o desafio é o seguinte, ainda ontem eu estava numa reunião sobre isso, só para mostrar como que essa questão é complexa. A gente começou a fazer, a receber alunos já no final desse ano, foi um período curto, a partir do dia 12 de outubro, quando a gente reabriu a Cidade da Criança e dentro da Cidade da Criança a escola de aprendizagem inclusiva. E a gente recebeu, numa primeira etapa do projeto, então, nós recebemos alunos típicos e atípicos. Alunos típicos que estavam, porque nosso foco é pedagógico, deixando claro, é uma escola. Nosso foco não é de saúde, porque existem outras experiências no Brasil, nosso foco é pedagógico, ou seja, a parceria se dá com a saúde para eliminar a barreira. Se a criança precisa de atendimento individualizado por alguma atipicidade, por autismo, ou não só a título de exemplo, mas qualquer outra necessidade que ela tenha, ela vai ter o tipo de atendimento que é necessário de saúde individualizada, mas o nosso objetivo é socializá-la e criar as condições de aprendizagem próprias para ela. Mas, antes de mais nada, nós estamos falando de uma mudança de sociedade. Só para fazer um parêntese aqui, a propaganda do Itaú, ela voltou esse ano com aquela menininha, eu esqueci o nome dela, uma gracinha. Sim, sim, eu sei. Mas vai voltar o nome. E com a Fernanda Montenegro. E aí foram várias palavras que foram colocadas na campanha de Natal do ano passado, do ano retrasado, perdão, e agora no ano passado eles reduziram a uma palavra, respeito. Alice, exato. Alice, e ela diz respeito, porque sem isso não vai ter mais nada. E é tudo que a gente está precisando tanto nesse momento, no nosso país, e como um todo, essa convivência. Por isso que a gente trouxe esse conceito. A gente não está falando de inclusão, abstratamente. Conviver de forma inclusiva é o quê? Então, por exemplo, será, como me foi provocado no início, será que eu colocaria um filho meu numa escola que no quinto ano a criança não aprende? Eu acho que eu não colocaria, ou estaria tentando influenciar para que a criança aprendesse, influenciar por mim mesmo, influenciar a escola, para não deixar sem resposta. Agora, a gente está percebendo pais que colocaram as crianças, e ao perceberem que aquele é um espaço para crianças típicas e atípicas, a frequência caiu das crianças típicas que estavam com dificuldade de aprendizagem. E aqui, longe de mim, fazer qualquer crítica aos juízos de valor. Nós estamos falando aqui de como a sociedade funciona. humana, então, historicamente, a inclusão se dava para os outros. Então, coloque lá numa instituição especializada, entre aspas, para poder, juntam essas crianças. É isso que a gente quer. Muitos pais entendem, e a gente, deixando bem claro, a gente respeita, não estamos fazendo juízo de valor, mas muitos pais entendem que pela lógica produtivista da educação, se você tem uma criança atípica na sala de aula, ela torna um ensino lento, tem que ter um mediador, atrapalha. Como se essa pessoa, enquanto pessoa, cidadão de direitos, como é que ela vai conviver na sociedade? Perdão, aqui, mexendo o microfone. Como é que ela vai conviver nessa sociedade? Vamos excluí-la? E isso é um problema real, inclusive na Europa. Eu me lembro, visitando a Suíça, a Finlândia, uma das questões, isso já faz um tempo, estou falando de 2015, 2016, esse era um dos problemas mais sérios. Quer dizer, como você fazer a inclusão diante das dificuldades que há, sob o ponto de vista de equipamento, eu acho que essas dificuldades, a cadeira de roda, os equipamentos para surdo, cego, a tecnologia não é o maior problema. O maior problema é esse respeito, é você saber lidar com a situação, entender que cada um tem as suas limitações. Então, o conceito que a gente traz, ele é inovador, esse projeto nasce para ser uma referência, ele nasce como referência. Agora, a sociedade vai ter que nos ajudar, porque nós não temos os profissionais, os professores, já preparados, mas eles estão se preparando. Nós já temos Libras, criamos um coral próprio da inclusão, o coral da convivência inclusiva, onde temos pais de alunos e alunos. Aí você vai dizer, mas esse coral vai estar afinado igual um coral? Não é disso que nós estamos falando, é dessa capacidade de estar num coral, de estar aprendendo também. Então, é um outro modelo num porvir. Então, a cidade da criança, enquanto espaço de lazer, está lá, aberta, para quem quiser. Não tivemos muitas oportunidades de levar os nossos alunos, que foi bem no final do ano, mas a partir do ano que vem, a gente vai ter essa rotina de estar levando os alunos diariamente, porque são 55 mil alunos, a gente tem agenda para todos os dias as nossas crianças da rede pública municipal e outras com agendamento também estarem presentes, cumprindo ali esse espaço de lazer. mas a escola, a escola de aprendizagem inclusiva, ela é uma lição para todos nós, a gente quer realmente estar mais do que falando, trazendo os exemplos. Aqui eu dei um exemplo que não é exatamente o que a gente espera, que crianças típicas acabem não frequentando tanto e muitas das vezes é por uma percepção ainda inicial de que será que é aqui que meu filho tem que estar, já que tem outras crianças da tipo. Então, conceitos, pré-conceitos estão muito presentes aí. Mas, enfim, para nós, a cidade da criança é uma diferença muito grande do que nós temos em campos. E para 2023, só fazendo esse paralelo, nós vamos dar sequência nisso, ampliando. Agora, as crianças que estiverem na cidade da criança terão também a presença em tempo, tempo um para um dos pais. Então, é uma carga horária de capacitação para ambos. Não faz sentido os pais pensarem ah, eu tenho uma criança típica ou atípica, vou deixar lá na cidade da criança e depois volto para pegar. Não, ele é partísofo. Se ele acha que não precisa dele, então, esse aluno não é um aluno para estar na escola de aprendizagem inclusiva. Isso é um conceito novo. Sim, é porque ele não é depósito. As pessoas, infelizmente, avaliam como isso. E a gente tem visto isso de forma muito positiva. Os pais estão aderindo a esse conceito porque também eles têm muito a aprender. Então, você tem oficinas. e falando também nesse aspecto para 2023, vocês sabem que a escola é voltada para uma idade própria, de dois a oito anos. Até porque, a gente sabe, no caso das crianças atípicas, as terapias têm muito mais efeito. Isso é parceria com a saúde, a orientação da própria área de saúde, que a gente foi fazendo essas conversas e olhando outras experiências do Brasil afora. Então, nós vamos estar fazendo isso na escola de aprendizagem inclusiva com crianças de dois a oito anos. E a pergunta que vem, e as demais? que tem mais de oito anos. Então, também a cidade da criança vai ser um espaço voltado principalmente para um modelo mais de oficinas, mais do que, é na escola, mas com uma série de ações, são ações em planejamento que serão executadas a partir de fevereiro para que também tenhamos crianças e adolescentes acima de oito anos. Mas são estratégias distintas, mas sempre pensando na presença e participação dos pais. Eu estava caminhando aqui com alguns resultados só para concluir, nós falávamos da questão da aprendizagem, vamos falar o termo correto para não ficar falando o termo errado? Então, quando a gente fala de progressão continuada, a gente precisa ter um plano de recomposição, de recuperação de aprendizagem. E foi isso que gerou a certa polêmica. Progressão continuada, nós discutimos isso no âmbito do Conselho Municipal de Educação, colocamos isso como dois anos, que você perguntava mais cedo, para mim é definitivo enquanto conceito, mas enquanto meta de recuperação de aprendizagem são dois anos. Porque se eu tive dois anos na pandemia que prejudicaram absurdamente, pelo menos dois anos e nós vamos estar avaliando continuamente. Então, foi isso que o Conselho Municipal acordou de que esse seria o prazo, até para que a gente tenha tempo de discutir e aí nós vamos avaliar progressão continuada, está valendo a pena ou não está valendo a pena. Então, tem que ter tempo mesmo, não pode ser uma coisa que você já vire chave. Para encerrar, falamos aqui da questão da política de inclusão, isso é importantíssimo para nós, e isso está não só na Cidade da Criança, nós tivemos e temos mediadores e cuidadores, porque isso é uma outra ação dentro da temática da inclusão. Campos voltou a ter IDEB, mas ainda não estamos confortáveis. A nossa meta do programa de aprendizagem eficiente, e é uma meta dificílima, é colocar campus no primeiro bloco de municípios. Você tem 92 municípios, nós deveríamos estar na casa dos 40, em termos de ranking, é assim que está colocado o PAI, o programa de aprendizagem eficiente. Não é fácil. Então, esse ano de 23, nós vamos estar investindo muito em ações que vão na direção de fazer esse reforço que nós estamos colocando aqui, para que as crianças, não apenas do 5º e 9º, porque isso é atalho, mas, claro, há ações que são próprias do 5º e do 9º ano, porque, principalmente, o 5º ano foi o que mais sofreu, 5º de 23, como eu já mencionei anteriormente. Então, esse tipo de reforço pedagógico, a participação do professor, fundamental, nesse sentido, é o que a gente vai estar tratando. Trabalhando forte para reduzir, controlar essa questão da evasão escolar, isso é um problemão. Temos que entender a fundo por que a evasão escolar está acontecendo sem sistema eletrônico, você não consegue saber. Não basta ter um diário, tem que ter o preenchimento dele. A escola de formação de educadores municipais que nós fizemos e estão tendo muitos cursos acontecendo. Enfim, muitas ações, além de já ter superado, como você mencionou, uma série de questões de equipagem de escola. Aquilo que é o mínimo. Processo seletivo para professor, mediador. Tivemos um outro agora para professor. Então, estamos avançando bastante nesse sentido. Quando você fala dessa relação com o servidor, a questão do reajuste é algo que sempre vem. Como é que tem sido essa relação sua até com o sindicato, com a categoria, nesse aspecto de explicar como vai ser esse processo, se há possibilidade de reajuste, se não há possibilidade de reajuste? Agora é lei. Agora é lei. Quer dizer, desde 2008. Eu ia dizer isso. Lei sempre foi. Sempre foi. Desde que veio a lei sempre foi. Era do piso. Do piso. Aliás, esse ano, se me permite, complementar com todo esse espaço de pergunta, já foi anunciado até o percentual que é de 14,95, passando de 3.850 para 4.420, o salário base do professor. Pois é, olha que coisa interessante. Essa é uma das metas, por assim dizer, do Plano Nacional de Educação, que, planejado ou não, eu tenho minhas considerações quanto a isso, mas, de fato, está havendo uma valorização no país. Isso simbolicamente é dizer, professor, está sendo valorizado. Então, se teve um índice de 33,5%, não me lembro o quebrado, mas no ano passado, e em cima desses 33%, você tem agora mais esse percentual que você está mencionando aí. Então, não é só uma soma, ainda é em cima do valor, mais. E campus traz aí um passivo de outros direitos dos professores, eu tenho que falar não apenas professores, porque é do magistério dentro da carreira, que são professores e pedagogos também. Então, todo esse trabalho, ele não pode estar nem olhando para uma ótica de não tratar a valorização do profissional, eu entendo, já falava isso desde antes, de ter qualquer reajuste, a valorização se dá pelo diálogo, a valorização se dá por uma escuta ativa, se dá por melhorar o ambiente de trabalho, e se dá, naturalmente, pela questão do salário. e nas minhas vindas anteriores aqui, quanto mais pregressas, desde o início da gestão, mais esse era o foco. E eu entendo, como servidor público que sou, da Rede Federal de Educação, o salário, ele é importante, mas não é suficiente. Se você dobrar o salário de alguém, não ache que a pessoa vai dobrar a sua capacidade de trabalho. Na verdade, ele funciona muito mais como um elemento para desmotivar do que para motivar. Você tem que ter muito mais questões que façam com que os profissionais possam avançar. Então, esse é o trabalho que a gente está buscando fazer. A gente percebe professores muito mais motivados hoje porque tem equipamentos novos, porque tem a escola passando por reforma. Você vai para uma escola que está nova, novamente, a partir de uma reforma, é diferente você estar em uma escola que não tem janela, que você está totalmente improvisado. Então, é um conjunto de aspectos que envolve a valorização. agora, no que diz respeito à questão salarial, sem sombra de dúvida, Campos honrou essa alteração de 2022 que a média não foi 33, porque como a gente não cumpria nem o anterior, a média foi 50% de aumento de salário. E agora vem um novo piso. Essa é uma discussão que vai estar acontecendo, porque a gente estava aguardando sair oficialmente o índice, porque tinha algumas possibilidades, mas eu vejo que é uma oportunidade de a gente olhar isso de forma mais ampla em termos da educação de Campos. Então, tem algumas questões que a gente espera poder estar anunciando no retorno das aulas, mas isso é uma conversa com o próprio prefeito, eu não detalhei tudo isso, a gente não chegou a... porque a gente não está olhando apenas isso. De repente, a pergunta é o que está previsto para o professor? Vai dar ou não vai dar esse índice? Eu acho que isso é pouco para quem está fazendo a educação que a gente está buscando fazer. O prefeito Vladimir é muito sensível nesse sentido e tem outras questões, só para dar um exemplo. A gente entende que o professor que hoje trabalha 25 horas na rede municipal, o professor nosso, talvez se ele tiver a oportunidade ou a possibilidade de escolher trabalhar 30, é melhor para ele, porque o salário vai estar aumentando pelo menos 20%, e é melhor para a rede, porque eu não vou ter a necessidade de um professor que está a aula num único dia, que é o chamado professor complementador. e com isso eu aumento a minha capacidade na rede. Isso pode ser bom para todo mundo. Então, assim, tem várias alternativas que a gente está propondo dentro do sentido de valorização dos profissionais da educação. E eu preciso chamar a atenção para uma coisa. A gente tem a carreira do magistério, mas os demais profissionais da educação, aí eu tenho a figura do inspetor, auxiliar de turma, e muitos outros, auxiliar de secretaria, muitos outros profissionais que são profissionais que trabalham no apoio à educação diretamente, que eles não têm essa carreira específica. Eles estão em outra carreira que é a carreira chamada carreira geral do município. Então, eles também se colocam de maneira muito insatisfeita com a questão salarial, porque quando a gente trabalha a valorização é para um todo, porque isso muitas das vezes a gente não consegue tratar isoladamente. Marcelo, deixa eu entender aqui o seu raciocínio. E vou emitir a opinião, é só a opinião, e aí é minha, é pessoal. Eu concordo com você no que diz respeito a equipamentos com aparelhagem, com tecnologia. Eu sou um exemplo aqui na minha carreira, eu tenho 32 anos. Está meio jurássico, né? Eu sou do tempo de fita cassete, eu sou do tempo de vinil. Você tinha que colocar o vinil. Hoje fazer rádio não tem graça. Não tem graça. Eu saio daqui nove horas, entro no intervalo, você quer saber que música vai tocar? Fala uma hora qualquer aí. Dez horas? Que música vai tocar dez horas? Vai tocar Beyoncé? Depois vai tocar Alphaville? Depois vai tocar... Aí não tem graça fazer rádio, tá? Mas por outro lado, isso aqui é o que é de mais moderno. E não sou eu que faço as programações. É um programador do Rio que faz a programação para a gente das escolhas musicais, da nossa grade musical. Bom, e o Marcelo ajuda a fazer a parte comercial. Vamos lá. Mas se tudo isso aqui, com toda essa tecnologia, com face, com tudo que você... Se meu salário estiver ruim, eu não vou estar satisfeito. Concordo. E aí você coloca lá de que a valorização... Isso aqui é valorizar o profissional. Tem dois aparelhos de ar, tem todo o conforto aqui, tem tudo isso. Já trabalhei em outras situações que era... Não, o Marcelo sabe disso, que ele deve ter uns 60 anos de rádio. Então, então... Mas vamos lá. Aí você vê que coloca que o salário é só um detalhe. Sim, mas é um detalhe muito importante para esses servidores. que tanto... E você colocou numa condição que aí eu quero entender. Que o salário mais alto, ele pode até nem ser tão estimulante quanto os equipamentos. Você não acha que os dois estão tão atrelados e estão no mesmo nível de necessidade? Bom, é bom você trazer isso porque se passou essa impressão na minha fala, eu tenho que deixar mais claro. O que eu quis dizer não é que não tem importância, eu quis dizer que não motiva. Ou seja, se você... Isso aí não sou eu que estou falando. E são pesquisas que... Toda pesquisa que... Não adianta ganhar bem se o cara chega lá e não tem o giz, para dizer... Isso é um fator, mas eu vou voltar na questão salário por salário. O fato de você ganhar mais por si só não vai te motivar mais. Porque você tem profissionais e profissionais em qualquer área. Então você tem situações em que mesmo quem tem salário menor rende muito mais, tem muito mais motivação para trabalhar. Não tem coisa pior do que você estar trabalhando em uma coisa que você não gosta. Às vezes eu converso com outro professor e falo assim, ah, o problema é o salário. E tem aquele professor que diz assim, eu só sou o professor, estou falando professor da rede municipal necessariamente não, pessoas do meu círculo de relação. Eu sou professor porque eu não consigo um espaço em outro lugar, porque se eu conseguir, eu não gosto da aula, não gosto de ser professor. Então por mais que você aumente o salário, você não vai motivar quem não está. Agora, eu tenho que falar que no meu olhar de secretário de educação, o professor tem uma importância estratégica, o magistério, o pedagogo e os demais profissionais. Mas não adianta, é o que você falou da rádio, vou tentar aproveitar o teu exemplo. Você está dizendo assim, ah, ter a estrutura é muito bom, mas se o salário estiver baixo. Agora, se a audiência estiver baixa, fica difícil o salário estar alto, porque quem é que vai manter esse equilíbrio? Da mesma forma, com a educação, embora não seja muito comum se falar para o serviço público, nós hoje temos um indicador de qualidade da educação. O que nós estamos disputando em termos de recurso orçamentário para o Brasil como um todo é, a partir de agora, até a qualidade da educação faz a gente ter mais ou menos recursos. A partir de agora, se a gente tem ensino em tempo integral, a gente vai ter mais recursos. Aí eu vou dar um exemplo concreto agora para a nossa realidade, que é por trás do que eu estava falando é o seguinte, nós temos salas de aula, Nogueira, que cabem oito alunos, quando a capacidade indicada, por exemplo, é de trinta alunos. Significa dizer que eu tenho que ter três professores, supostamente, três de oito, ou às vezes até mais, para conseguir atender o que um professor poderia. Culpa do professor? Não. Do gestor? Não. Porque a estrutura é antiga, então eu tenho escolas que, ou no interior, ou seja onde for, a sala é muito pequena. Qual é a minha proposta? Derrubar a sala. Eu preciso derrubar a parede da sala. Porque se eu tiver mais alunos com menos professores dentro daquilo que a regra permite, eu vou ter o mesmo montante do Fundeb e aí eu vou ter mais recursos para fazer o aumento do salário dos professores. Agora, se eu tiver que precisar de três professores para aquilo que eu poderia trabalhar com um único professor, então o problema não é salário, o problema é a gente conseguir ter qualidade e atendimento. A educação não existe para resolver o problema do professor. Estou falando como professor. A educação existe para resolver uma questão da sociedade que é o processo de aprendizagem. Então não é que o salário não tenha valor. Claro que tem. Por isso que nós estamos falando aqui, tem o piso. Se a gente cumprir o piso e a educação de campo não evoluir, isso é saudável? Isso é salutar? Não tem um conjunto de outras coisas? Eu volto ao ponto. Se a escola não tiver reforma, manutenção e a gente der o piso, o professor vai dizer o quê? Agora está ótimo. Estou satisfeito? Não vai. É disso que eu estou falando. É complexo, tem que fazer a questão salarial, mas ela por si só não é suficiente. E todas as pesquisas que estudam mercado de trabalho, elas são enfáticas em dizer, se não há um ambiente de credibilidade, eu vou fazer uma divulgação aqui, que é uma coisa que eu estou planejando. Eu desejo esse ano, porque eu tenho minhas lives e tal, que eu faço para estar em contato com os educadores, e eu pretendo fazer uma ação mais direta com os professores, para poder a gente estar interagindo semanalmente e tal, e identificando questões que possam vir de propostas deles. Porque por mais que esteja só no âmbito municipal, muitas das vezes o professor não tem acesso ao secretário de educação. Porque a estrutura, como ela é colocada, e o volume de professores que nós temos também, então eu quero criar um canal de maior proximidade. Eu entendo isso como valorização. Veja, é para além do salário. Se uma vez por semana o professor puder, de maneira remota, estar conversando ali em pautas com o secretário, trazendo sugestões, proposições, no meu modo de ver, como professor, inclusive, não só como secretário, isso é valorizar o professor, porque ele está tendo a condição de propor ideias, de questionar, de criticar, entende? Então, isso tudo faz parte. Mas nós vamos ter reajuste ou não? Eu acredito que sim. É porque essa informação, quero deixar claro aqui, é pouco provável que a gente não tenha, mas eu não quero antecipar como uma afirmação, porque é algo que envolve a administração, envolve o prefeito. Isso não é o problema. Da mesma forma como foi o primeiro de janeiro lá. Só que como essa é uma questão de governo, eu não queria lançar aqui uma informação. Mas a sua pasta não é, a verba não é independente? É e não é. Pode parecer a resposta de Polando Meio, mas não é isso. É porque é o seguinte, por isso que eu acho assim, o clima é muito favorável, mas quem tem que bater esse martelo, é o governo envolvendo o prefeito e a análise. Por que eu falei que é e não é? Por que é e não é? Porque cada vez que você aumenta, você aumenta o índice da folha. Esse controle, que é um controle efetivo de quantos por cento está da folha, eu não controlo enquanto educação. Eu posso ter o recurso, mas eu tenho que encontrar a saída para que mesmo aumentando, não gere um risco para o prefeito. Então, como isso é uma análise numérica... Você fala da lei de responsabilidade fiscal e do TAG que ele fez com o termo de ajuda e gestão. Entende que boa vontade, eu tenho certeza, compromisso há, mas tem que ter condições objetivas. E aí, o ideal é que o próprio prefeito possa dar essa notícia mediante as análises técnicas todas e financeiras que tem que ser feitas. A gente tem intervalo ou vai tocar direto? Não, vamos direto porque senão não aproveita a entrevista. Se for aqui o comercial final. Eu vou partir agora para a questão da matrícula, que é uma coisa... Eu posso falar só um assunto aqui do Edmundo? Pode. Cortei você no maior gás aí. Ah, vai lá, vai lá. Perdão. Não, é só porque é a questão do tempo mesmo. A matrícula mesmo a gente não falou. Mas a matrícula é rápida. Não, e a resposta também aqui eu tenho certeza que vai ser rápida apesar de bem complexa. Eu não consigo entender, eu tenho uma dificuldade gigante, mas muito enorme de entender por que... Outras cidades também não, mas vamos falar de Campos. Por que Campos não tem na sua parte curricular a história de Campos? O Edmundo coloca aqui... Nós tivemos um tempo aí até, foi da ex-prefeita Rosinha, que ela comprava livros ao invés de adotar aquele sistema do MEC que você hoje adota também. Esse material é todo gratuito. E de boa qualidade. Do MEC você sabe. Só queria colocar aqui o Edmundo Siqueira. Ele é escritor, você conhece, ele é parceiro nosso aqui da Folha, servidor público, enfim. E é jornalista também. Marcelo, existe uma iniciativa que pretende disponibilizar os livros dos autores campistas às escolas municipais? Seria importante para valorizar os literatos locais e também passar a nossa história para as crianças. Eu acho que a parte mais importante que valorizar, aquilo que você falou, o salário é um detalhe. É um detalhe importante. Valorizar o escritor nosso é um detalhe, é importante. Mas passar a nossa história, porque a gente falava que essa semana, né, ninguém conhece boa parte das crianças, não conhece quem foi Nilo Peçanha, não sabe bem, já ouviu falar em Benta Pereira, que é a nossa heroína mais famosa. A Secretaria de Educação tem esse projeto? Tem, sim. Na verdade, essa é uma ação que a gente já começou o diálogo com justamente a associação, que tem aí a reunião de todos os autores, todos os materiais, e está numa fase de diálogo e análise do que diz respeito a quais são os títulos que seriam adequados. Eu, como secretário, eu não sei, senhora, é porque a parte pedagógica faz a seleção. Mas eu estou em pleno acordo de que a gente tem que ter isso, sim, isso vai acontecer. Quais serão os títulos, quais autores serão contemplados, aí é fruto da análise própria de quais títulos são mais adequados por série e tal. Mas isso, sim, Edmundo, isso certamente é algo que deve acontecer. A barreira que há, muitas das vezes, para esse tipo de aspecto é o seguinte, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil você fazer um processo solicitatório que você abre para todos que quiserem concorrer e vai pelo preço menor do que você chegar e fazer uma compra direta. Eu estou falando assim, no sentido lato-senso. Então, a conversa, ela tem uma dimensão pedagógica sobre o aspecto de qual é o título, quais são os títulos e quantidade que a gente precisa para as escolas. O recurso, a Secretaria de Educação tem, mas tem que fazer essa fase de aquisição. Então, é isso que também vai ser dialogado para saber de que forma essa contratação pode acontecer. A mim, só cabe dizer o seguinte, eu entendo, valorizo e deve acontecer. Só do ponto de vista formal de aquisição, isso eu também acho que a gente vai conseguir encontrar a saída. Então, vamos lá. Agora, isso que a gente prometeu ao leitor no anúncio que a gente fez, que a gente falaria sobre a matrícula e falaria também sobre sua avaliação em relação ao MEC. Então, como a gente já está se aproximando das nove horas, por isso que eu quis acelerar um pouquinho. Mas, Marcelo, a gente estava falando sobre essa questão da matrícula, que é algo que já vem, o processo já vem acontecendo, mas que ontem foi aberto efetivamente. Como é que funciona isso? Na verdade, nós estamos chamando de abertura, mas é o fechamento, entre aspas. Ou seja, as etapas anteriores de pré-matrículas, elas já aconteceram. Então, nós temos a etapa primeira, que são aqueles alunos que já são da rede e eles são só rematriculados para entrarem no ano letivo seguinte. Isso já foi vencido. Agora, são os novos alunos. Nós tivemos inscrições para novos alunos, cerca de 8.300 novos alunos para entrarem na rede. Então, a fase atual é a fase por meio da qual nós estamos dando a resposta, porque os pais vão lá, entram no sistema, na internet, que é o site educação, sem o cedilha e o tio, .campus.rj.gov.br e lá eles fazem as opções de três escolas próximas da sua unidade escolar, do seu endereço, a unidade escolar próxima do seu endereço. E o sistema, automaticamente, ele vai buscando encontrar dessas três escolas a que tiver vaga para colocar os alunos. Essa fase aconteceu e agora, quem acessa esse site que eu mencionei, vai poder olhar. Bom, meu filho foi para a opção que, de repente, não é a mais perto, mas é uma das três viáveis. E, com isso, ele deve procurar a escola e levar a documentação que o próprio site diz qual é para poder efetivar a matrícula. Então, nós estamos falando apenas de novos alunos. Os alunos que já estavam na rede já fizeram essa parte de entrada para o ano seguinte. Então, quem é novo deve ficar atento ao prazo, que é até o dia 31, para poder chegar e fazer essa matrícula olhando primeiramente o site para saber qual escola que ele deve procurar. Mas são 8.300 e nós não temos 8.300 vagas de partida. Então, a gente tem várias ações que ainda serão feitas. Por isso, em alguns casos, quando se vai olhar, os pais ou responsáveis vêm inscritos lá em análise, porque não é uma negativa, mas nós não conseguimos até aqui colocar em uma das três opções. Então, paralelamente, o tempo está aberto de verificação até dia 31 e nós estamos buscando outras alternativas, seja de escola, parceria com a rede estadual, quando é o caso de ser aluno do sexto ou nono ano, porque eles absorvem melhor. Quando a gente não tem mais vaga, a rede estadual em parceria conosco também atende esses alunos. E, em alguns casos, você tem demanda para creche, que nem sempre a gente consegue atender porque não é escolaridade obrigatória. Então, tudo isso a gente também vai estar fazendo paralelamente até o dia 31 verificando os caminhos. Em geral, isso acontece todo ano. Então, eu tranquilizo os pais para que o fato de o sistema não estar já indicando uma escola não é uma negativa, porque a secretaria continua trabalhando, só que agora não no sistema automático, mas num sistema mais de caso a caso. Às vezes, uma escola colocou um número de vagas que a gente entende que pode ser um pouquinho maior e com isso você vai tratando onde tem a demanda. eu não consigo fazer isso previamente. Então, ao tempo que, nesse momento, os pais estão confirmando a matrícula, a secretaria também está analisando caso a caso. A partir de 1º de fevereiro, nós vamos estar, então, encontrando os caminhos e divulgando para esses pais que não obtiveram agora a vaga as alternativas para eles. o início do ano letivo já está marcado aí. Sim, temos o calendário todo o ano. Começa no dia 6 de fevereiro o nosso ano letivo. Vai até 19, 20 de dezembro. Não lembro agora exato. Marcelo, agora para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a... Eu gosto dessa parte que vocês deixaram para o final, eu gosto dela. Então, a gente vê todo esse envolvimento que você tem, toda essa relação que você construiu com a educação aqui de campus. Inclusive, a sua escolha, foi uma escolha na época apontada como uma das escolhas técnicas justamente para melhorar essa relação com o governo federal na aquisição de recursos aqui para a educação de campus. Mas existia também essa... Agora, existiu essa especulação em relação à sua possibilidade de retorno para lá. E as pessoas falam que o Marcelo já a educação para ele é como se fosse um desafio, é uma responsabilidade dele com a cidade de onde ele é. Como é que está isso? Porque a gente sabe que... Como é que essa... É para falar tudo? Para falar tudo. Então, vamos lá. As pessoas falam que o que dizem é que você tem esse compromisso com o campus, com a educação de campus. E aí, esse compromisso também, talvez você estando em Brasília, pudesse ajudar também ainda mais. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é? Marcelo fica ou Marcelo vai? Olha, eu ouvi tanta coisa nesse sentido. Eu já estou acostumado com isso. Não, Marcelo fica, Marcelo fica, porque esse foi o compromisso que eu assumi, assumi com a minha família. é um esforço pessoal grande estar aqui, assumir pela minha cidade, sim. E com o prefeito Vladimir Garotinho também, eu não sou o perfil de pessoas de quebrar acordos que são feitos nesse sentido. Porque o projeto de educação, ele não pode ser tratado meramente como um ano, outro ano. Eu falei mais cedo aqui sobre trajetória. Agora, se eu disser que o Marcelo não foi convidado para voltar a ser secretário, eu estou mentindo. Você ocupava que secretaria lá era relacionada? Você foi uma das pessoas que ajudou a implantar o Pronatec, não foi isso? Sim, sim. Eu fui secretário de Educação Profissional e Tecnológica. E quem está voltando para... Assim, eu tive convite até no Ministério do Trabalho, porque tem uma parte de formação profissional forte lá. Então, aqui em Campos, eu estou trabalhando essa questão da educação no ensino fundamental e tal, que é próprio do espaço de município, de responsabilidade e atribuição do município. E eu acho que isso me completa muito, porque não adianta eu ter meu diploma de doutor e estar muito distante do problema real. A educação mais efetiva é quando você está ali no diálogo com o professor, com os pais, entendendo a realidade da dificuldade. E essa experiência, para mim, como professor, como gestor, mas também como pesquisador, isso é riquíssimo, isso me enriquece. Eu não tinha esse plano. Isso foi um convite do prefeito, e, para mim, eu tenho muita gratidão à minha cidade, embora a minha família esteja em Brasília, eu fico, meio que não vai e vem para Brasília, mas eu me programei para esse período, e se eu interrompo agora, essa foi a justificativa que eu dei, se eu interrompo agora e dei para mim mesmo, antes de qualquer coisa, é mesmo que destruir um trabalho, sabe? Porque a gente está falando que vai ter o SAEB, que é a avaliação que vai dar origem ao IDEB. a gente está falando que há uma construção de trajetória, a educação não se faz rápido. Aí, se for para eu trabalhar só para mim, eu não deveria nem ter vindo. Eu não estava mal lá, não foi uma fuga vir para a campus. Da mesma forma que vocês vão ver falar que eu vou para lá ou que eu vou ser demitido, como acontece, acho que todo início de ano, agora, fica parecendo que eu vou ser demitido. oficialmente houve o convite. Oficialmente não, porque oficialmente não é esse o termo, mas a sondagem para que eu viesse a assumir, que eu neguei. Então, o Ministério da Educação ou o Ministério do Trabalho? Ministério do Trabalho, principalmente na perspectiva da formação profissional. Mas o pessoal que está na educação é gente muito boa, voltou um grupo e se renovou outro pessoal do Ceará, muito preparado. Eu trabalhei com o Cid Gomes, na época, também como senador, que era do Ceará. Essa tentativa já aconteceu, ele caiu porque a gente estava numa agenda, inclusive, numa universidade, acho que foi no Paraná, no Pará, e aí ele falou alguma coisa sobre Eduardo Cunha e isso foi suficiente para derrubar ali politicamente ele. Foi técnica, foi política. É, mas a proposta de que a experiência do Ceará precisa... Eu conheço a Isolda, que estava como governadora do Ceará, mas ela vem desde de Sobral. Então, assim, é uma realidade educacional que prioriza a gestão pública, municipal e estadual, prioriza a educação. Acho que essa é a verdadeira experiência que o Brasil está precisando ter. Fácil não é, não dá para transplantar. A educação profissional também, o professor Getúlio Marques também, grande parceiro, a gente trabalhou muito tempo junto no MEC, ele é do Rio Grande do Norte, tem muita gente boa. O Manuel Palácio, a gente trabalhou junto enquanto secretaria, agora está como presidente do INEP, a gente faz as nossas avaliações aqui com a Universidade Federal Juiz de Fora, que ele que é o diretor do CAED, e a gente vem fazendo a avaliação, que a gente não tinha essa cultura. Então, o MEC está em muito boas mãos, a meu ver, em um projeto muito sério de educação. É isso que a gente está precisando para o Brasil. E de reconstrução também, porque a gente fala de educação não só de índice, mas também do que se viu muitas vezes, até da negação que se houve em relação a algumas coisas que resultaram, por exemplo, em problemas com o Enem e várias outras situações que acreditam que serão retomadas. Com todo o respeito a quem pensa diferente, mas na gestão anterior, eu faço o recorte aqui para a educação, foram muitas tentativas com diversos ministros, mas não tinha um fio condutor de onde se queria chegar com a educação. Então, você tinha discussões, é o ensino em casa, aquela coisa de homeschooling tentando ser uma alternativa, era a negação do papel da universidade, era o discurso de que a universidade não é para todos, é só para a elite. A negação da ciência. A negação da ciência, perfeito. Então, começa a não ter muito espaço para uma educação que segue essa linha científica. Esse foi um fato. E eu acho que agora a gente retoma e eu estou muito satisfeito. E por que ficar em campus? Continuar à frente desse projeto? Não é um compromisso só pessoal. Quando eu cheguei, era um compromisso com o prefeito. Hoje eu tenho um compromisso com a própria rede escolar, porque a gente conseguiu com o passar do tempo estabelecer relações também. Então, a gente tem um excelente nível de relacionamento com os diretores, a gente vê uma motivação hoje diferenciada em relação à rede, os profissionais. Isso é bom, não vou... Pode chamar do que for, mas para mim isso é realização. É para além do aspecto profissional, tem um aspecto pessoal. E além do que, eu sempre tive muito bons amigos em campus. Eu moro com a minha mãe, voltei a morar com a minha mãe aqui no meu dia a dia, então eu fico em Brasília e aqui. Mas enfim, eu não tenho por que sair. Eu sempre falei isso, minha responsabilidade enquanto projeto. Isso aqui para mim é um projeto. Início, meio e fim. Então, esse compromisso que eu assumi, eu vou honrar. Simples assim. Bom, são nove horas e sete minutos, perguntam o que não falta, evidentemente. Uma coisa é certa, você falando que conhece todo mundo que está lá no Ministério, automaticamente surge a demanda de perguntar. vai ficar fácil você acessar lá qualquer... O seu píris vai voltar mais cheio quando você for lá, não é não? Acho que se as políticas públicas avançarem, a gente tem muito a fazer. Eu acho que a nossa contribuição talvez seja um pouco maior. Lembra que eu falo de o projeto da Escola de Aprendizagem Inclusiva? Talvez boas práticas possam chegar mais fácil, mais facilmente ao MEC para que isso possa contribuir para o país como um todo. E as boas práticas também do país possam chegar até nós. Então, é um processo... Mas depender do... É, mas... O acesso não é necessariamente uma vantagem ou uma desvantagem, mas possibilita que a gente possa ter mais troca. Acho que não vamos ter mais negócio de distribuição de barra de ouro lá para os pastores. Só para fechar aqui, 9 e 8. Uniforme, material escolar e todos os aparatos para os alunos da Rede Pública Municipal 2023. Quanto serão entregues? Já foi entregue muita coisa, né? Porque a gente não vai entregar o uniforme de novo, que foi entregue agora. Que foi entregue ano passado. Não, é, porque o uniforme está novo, ele tem uma expectativa de durabilidade. Importante destacar que a gente faz uniforme diferente de muitas escolas. Uniforme que envolve tênis, mochila e tal é denso. Nós recebemos diversos caminhões que são grandes e tal com esses materiais. Nós tivemos dificuldade logística. A Secretaria de Educação em 2022, eu espero que em 2023 seja mais tranquilo isso, se transformou em uma verdadeira Secretaria de Logística. Porque entregar num município como esse, de ponta a ponta, aqui você chega a andar 100 quilômetros em campos. Então, uma das críticas é a talenta, a entrega. É impossível você... Nós temos três caminhões. Próprios. Para fazer as entregas, os uniformes. E não é só a entrega, você ainda tem uma coleta reversa, porque às vezes chega o tênis, mas não bateu com o número. Então, devolve um tênis e vai receber o outro. Isso não é simples, não é rápido. Tem escola, não recebeu o tênis. Não, porque não recebe para todo mundo, porque você tem uma estimativa por idade. Quando você vai para a prática, isso não bate. Aí volta o tênis, e aí como é que faz essa logística reversa? Não é simples. Então, assim, se a gente estivesse trabalhando só com short e camiseta, a chance de erro era mínima. Mas quando você vai, é meia, é tênis, é brusa de frio, é tudo, é o tamanho não bate, é o tipo do bom problema. Por quê? Porque está garantido a todos. No entanto, não foi rápido, mas isso não pode ser tratado. Já passou essa fase da polêmica de testar para saber se o governo ou a Secretaria de Educação está trabalhando seriamente. Eu acho que essa etapa já foi. A questão é só o mais rápido possível. Sim, mas no início do ano não vai ter ninguém sem uniforme, não vai ter ninguém sem merenda. Inclusive, falando sobre merenda, Nogueira, nós ainda temos duas unidades, é o menor número histórico em campos, duas unidades que ainda não tem a merenda preparada. E a gente está tentando chegar a zero. Nunca teve zero. O que eu acho é preparada. Preparada é aquela que demanda uma cozinha. Sim. Então, eu tenho duas unidades escolares, uma está em reforma, as duas estão por causa do problema de reforma, que não tem cozinha atualmente o espaço alugado. Teve uma época em campos que a comida era fornecida até por terceiros. Hoje não tem mais isso? Toda a comida é produzida dentro da escola ou não? Toda ela é produzida dentro da escola. Tem uma empresa terceirizada que faz a... Não, eles contratam tudo. Na verdade, a gente paga por unidade. Entendeu? Mas usa o espaço da escola para fazer. Exatamente. Não vai a quentinha pronta. Exatamente. Isso é complexo. Se a gente pudesse fazer com a quentinha pronta, a gente faria isso. Mas é complexo pela questão de manipulação. Tem uma série de questões aí. De materiais adequados. Quer fechar com alguma coisa? É, só dizer o seguinte, eu não falei muito de 2023, mas o que eu estou falando aqui também é sistêmico. Tudo isso que eu falei aqui vai continuar. Mas a gente vai estar focando muito mais fortemente em reestruturações importantes. não vou antecipar furos aqui, espero que o prefeito possa, vou validar com ele algumas questões, mas a gente entende. Você vê, o MEC está num caminho de pegar o exemplo do Ceará que trabalha com o ensino em tempo integral. Será que Campos não deveria pensar sobre isso também? Então, essa é uma questão importante para nós. O ensino no interior, muito rarefeito, em alguns casos, escolas muito pequenas que a criança não está tendo tempo de aprender mais ou a condição de aprender mais. Será que a gente não pode fazer nada pensando no interior em escolas pequenas? Então, estamos tentando ver que caminhos a gente pode criar para isso na perspectiva da aprendizagem. Enfim, tem muita coisa. A parte de aprendizagem mesmo é o que nós vamos investir mais em 2023. Então, haverá aquisições diversas de serviços e eventualmente de produtos, produtos tecnológicos voltados para que o aluno diretamente na sala de aula possa aprender mais. Isso é o nosso foco para esse ano e esperamos ter aí um bom resultado, apesar do grande desafio de termos os alunos que mais sofreram com a pandemia, que são os alunos que entram agora para o quinto ano, mas esperamos ter um resultado razoável aí dentro da avaliação do Saeb, deixando bem claro que educação é processo, não é resultado, eu não tenho um resultado, eu tenho que estar numa trajetória que me garanta continuar crescendo, continuar desenvolvendo. Tem uma mensagem aqui, Rodrigo, para o secretário do René Siqueira, empresário, diretor da indústria Limpio, de produtos de higiene e limpeza, e também marido da Rosilane do René, lá da terceira idade. Um grande abraço para ele. Está mandando um abraço para você e tem aqui o seguinte, o Marcos Vinicius que fez aquela pergunta da aprovação que foi a primeira que abriu o programa, ele diz aqui, ok, secretário, dois anos, tomara que dê certo e que tenhamos avanço na educação. Muito obrigado, acho que esse é o espírito, a gente tem que pensar sempre dessa forma, mais positivo, mas com muita responsabilidade. Muito obrigado, secretário, um grande abraço, espero que em breve você volte para que a gente possa estar fazendo novamente aqui as cobranças devidas, as avaliações que a população comenta e também que você traga sempre novidades e bons resultados para a gente. Só faltou falar o seguinte, quantos alunos tem hoje a rede estadual? nós ficamos aqui até meio-dia, já passou de 55, está aí? Na verdade, a gente tem essa referência de 55 mil, porque nós, para ampliar, a gente tem que ampliar a sala de aula, então é aquilo que eu falo, algumas reformas a gente derruba a sala, derruba a parede, aí aumenta o número de vagas, então eu tenho um limite físico, mas a gente está pensando em estratégias também de como ampliar a capacidade. Passa de 55? Não, médio, né? A média fica mais ou menos aí, mas a gente vai buscando vagas, é isso que eu falei, quando não dá a gente vai buscando vagas e vai encontrando caminhos ali para... Só para finalizar uma informação aí, ativa daquelas pessoas que estão perguntando sobre a questão da agricultura familiar, aquelas pessoas que estão interessados deverão procurar entregar lá os envelopes de habilitação e o projeto de venda até o dia 17 de janeiro, no dia 17 de janeiro, desculpa, no dia 17 de janeiro, às 10 horas na sala de licitações lá da Prefeitura de Campos. Então fica aí, aquelas pessoas que estão querendo participar do edital, terão que entregar então esses envelopes de habilitação até, até não, no dia 17 de janeiro às 10 horas da manhã lá na Prefeitura. Compromisso nosso aqui com o fome passado pelo Marcelo, buscar informação com o Vladimir sobre reajuste dos servidores, dos professores, dos profissionais da educação, que na verdade você tem também depois que você dá o professor, isso é uma lei para o professor, aí você tem o auxiliar de serviços gerais da escola que é tão importante quanto a merendeira que é tão importante. O que eu posso dizer para vocês é que nada disso está sendo negligenciado em termos de planejamento, de busca de solução. Não é rápido, a gente sempre fala, não é rápido, não é imediato, fazer gestão pública demanda tempo. Agora, quanto a essa questão, acho que o que eu solicito aos profissionais é, mais uma vez, manter aquela linha de um voto de confiança. No tempo certo a informação virá. Também não adianta ninguém ficar criando altas expectativas, querendo antecipar futuro. Vamos viver um dia de cada vez, quem está de férias, professores, os profissionais que estão em férias, curtam as suas férias, descansem um pouco que a gente vai ter muito trabalho esse ano. Acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente ficar tentando de alguma maneira viver amanhã. Vamos viver hoje, vamos curtir um pouco mais hoje, senão a gente bota 75% da nossa energia no futuro e no presente a gente não dá o nosso melhor. Aí gera ansiedade. Aí já era. E o que o professor mais tem hoje é a ansiedade, a depressão, ainda tem essa parte também. O foco de mais no futuro atrapalha. Você tem que ter meta de futuro, mas viver o presente. Verdade. Secretário, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Que agradeço aí. Sucesso lá. Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Desculpa aí se as respostas foram muito longas, mas a educação é isso. Faz parte, é necessário até repeti-las em alguns momentos, como a gente fez, para poder não ficar dúvida. Pelo disse, me disse. Rodrigo. Bom dia a todo mundo. Vamos aí. E amanhã a gente está de volta com mais informação aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cláudio. E o Marcelo da Técnica também. E a Camila, o que está aqui também, assessora, sempre acompanhando a gente, dando aqueles toques aqui durante a entrevista. Camilinha. Bom, muito bom. Valeu então. Um abraço aí a toda a rede, a todos os professores, todos os profissionais da educação. A gente segue aqui com a nossa programação. Amanhã de volta às sete da manhã, oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Guia.